Música Salve galera, tudo bem? Um grande abraço, deixa o like, se inscreva e ative as notificações aqui do canal. O Grêmio está preparando uma viagem para o Uruguai, eu vou te explicar os motivos dela para pensar em Luizito Soares. Vamos falar sobre o que eu apurei em relação a Rocher. O que está acontecendo sobre esse goleiro, um nome que vai e vem no mercado gremista? Ibitelo, oferecido ao futebol europeu, mas as coisas não estão saindo como imaginado. Oferecimento da KTO, kto.com, te registra lá, usa o meu código promocional Diogo Rossi e vamos dar uma brincada. 20% de bônus no meu primeiro depósito. Vai lá, deposita e ganha 20% no primeiro depósito. Gente, Bitelo é o nome da vez para ser negociado pelo Grêmio. Inclusive, eu conversei com alguns intermediários da bola que estão oferecendo o Bitelo no futebol europeu. O detalhe é que a equipe do Grêmio não tem encontrado clubes que tenham interesse na sua contratação. Inclusive, eu descobri que ele foi oferecido para equipes do futebol português e não avançaram nas negociações. Ninguém demonstrou interesse na contratação do atleta. E isto pesa, porque é um jogador que o Grêmio identifica que poderia contratar este jogador aí, vendendo ele para poder fazer alguma negociação. Bom, estamos falando de um negócio que poderia girar na casa dos 8 milhões de euros. É isso que o Grêmio imagina. O tricolor tem 70% dos direitos do atleta e os outros 30% são do Cascavel. A Major League Soccer chegou a conversar em algum momento com seus empresários, mas não avançou. E clubes menores do futebol europeu também. Mas ele é o bola da vez para ser negociado. O outro assunto é Rocher. Muito se fala sobre o goleiro de 28 anos que jogou no futebol europeu, que está no Nacional. De fato, ele era um dos três jogadores do Nacional do Uruguai que o Grêmio tinha interesse em contratar. A equipe gremista procurava contratar Felipe Carbagio, que de fato já está aqui, Luiz Soares, que nós vamos falar mais para frente e o negócio está encaminhado, e o goleiro Rocher. Ele jogou no AZ Alkmaar, no Sivaspor, agora está no Nacional. De fato, o Grêmio sondou a situação do jogador e ouviu dos seus representantes que ele disputaria a Copa do Mundo e pós-Copa ele faria uma negociação em relação a estas questões do seu futuro. Porém, quem gerencia a carreira do Rocher é um grupo de empresários da Alemanha, os mesmos que estão também gerenciando a carreira de José Maria Jiménez, zagueiro uruguai do Atlético de Madrid, titular da seleção do seu país. Bom, o contrato do Rocher acaba no final de 2023. Há uma perspectiva de negociação com o futebol da Europa. Mas, se isso não acontecer, ele ficará até a metade do ano no futebol uruguaio. E aí, é na metade do ano, quando a janela vai aquecer, que ele pode deixar a equipe uruguaia. O Grêmio não descarta o interesse na metade do ano na contratação deste jogador. Mas, pelo menos por enquanto, admite que não é Rocher o goleiro que vai tentar ser contratado. Até porque não há pressa para contratar o goleiro, tendo em vista que tanto Gabriel Grando quanto Breno, que são os goleiros hoje que o Grêmio tem, despertam o interesse do futebol europeu. Mas, seria uma proposta apenas para o final, para a metade dessa temporada, final da temporada europeia. Então, vamos aguardar, mas esta é a situação que envolve o goleiro Rocher. Por fim, Luiz Soares. Gente, como era de se esperar, e inclusive me foi destacado isso ainda ontem, poderia haver um atraso em relação ao anúncio do jogador, que se especulava acontecer entre hoje e amanhã, mas ficou entre amanhã e quarta-feira. Por quê? Porque o contrato do jogador foi enviado para os representantes do atleta advogados que moram em Madrid, e há uma diferença de horário, quatro horas entre as partes. Por exemplo, amanhã de manhã, quando lá na Espanha for cerca de dez horas da manhã, aqui serão seis horas. Então, as coisas podem avançar em horário comercial do que diz respeito a esta negociação. O Grêmio está preparado para viajar ao Uruguai. Uma comitiva de médicos e também de representantes do Grêmio deve ir ao Uruguai para realizar os exames médicos e também para fazer o anúncio oficial do atleta. Existem duas frentes de negócio, esta comitiva preparada para ir ao Uruguai e também esta parte que envolve a burocracia do negócio no que diz respeito ao contrato. Eu conversei com algumas pessoas do Grêmio que disseram ó, esta semana vai andar. São burocracias a partir de agora. O JB confirmou que ontem Luiz Soares ligou para o Grêmio para voltar a passar confiança para a direção de que tudo vai dar certo, de que ele vai jogar no Grêmio, de que ele está motivado, de que o negócio vai andar. Inclusive, os advogados do jogador já destacaram que o contrato está ok. Obviamente que são revisões. Então, assim, da burocracia que diz respeito à montagem do contrato, isso já foi vencido. Só que daqui a pouco, uma redação que eles queiram mudar, algum artigo ali, uma coisa aqui, pode acontecer. E isso é normal. Já aconteceu no caso do Cristaldo também. Outra questão importante aqui é que o Grêmio quer dar tranquilidade ao Luiz Soares. Depois de ele ser anunciado, o Grêmio quer dar tranquilidade para ele focar no ano novo. Aí ele descansa com a família lá, fica de boa e depois, na próxima semana, quando o grupo de atletas voltar, ele também vai apresentar-se aqui em Porto Alegre. Lembrando que a última partida oficial do Soares foi em 2 de dezembro na Copa do Mundo. Então, 2 de janeiro, ele terá completado 30 dias sem jogar, que é um período de férias como todos os outros jogadores. Então, ele não terá uma perda física em relação aos adversários, ou companheiros, melhor dizendo. Deixa o teu like, te inscreve e ativa as notificações. Um grande abraço, tchau!